Eu me chego na casa dela Fala do meu amor pra ela Esperando na janela Se eu vou me girar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou na casa dela Fala do meu amor O meu apê pra ela Fica me esperando na janela Só se eu vou me girar Eu me chego na casa dela Fala do meu amor Fala do meu amor Eu me chego na casa dela Só se eu vou me girar Só se eu vou me girar Fala do meu amor Fala do meu amor Fala do meu amor E aí Pela do meu amor E o choque escondido Bloods my circulation Meio amexesto O meu coração nunca lá fica menos Até parece nem me conhecer Só pra te ver De viajo de tanta néglada Que vim em busca Ki de cidade Fazendo tudo da minha vida iodesimi Com o demen Qué tanta ponta do meu coração Já tá sabendo aqui toda paixão E eu preciso falar sem você Olha o responsável, olha. Olha o responsável, olha. Olha o responsável, olha. Olha o responsável, olha. Olha o responsável, olha.